Hoje nós vamos conhecer um pouco mais a delegada de Polícia Civil de Alto Garças, Mato Grosso, que é natural de Minas Gerais e desde muito cedo sempre correu atrás dos seus objetivos. Eu vim do estado de Minas Gerais e eu saí de casa da casa dos meus pais, muito jovem, com 19 anos, que eu passei no concurso público de escrivão de polícia do estado de Minas Gerais. E eu me mudei da minha cidade, onde eu morava, para Poços de Caldas, que fica no sul de Minas. É uma cidade muito bonita e eu exerci a função de escrivão de polícia por oito anos. Michele sempre almejou seguir carreira policial, pois tem como propósito pessoal lutar contra a violência doméstica. Eu quis mesmo ingressar para a carreira policial por questões familiares. Eu venho de uma família que tem histórico de violência doméstica, Então eu entrei mesmo na polícia, mas com esse viés da luta contra a violência doméstica. A minha família tem histórico de violência doméstica, as minhas tias todas, e eu inclusive. Então, basicamente, o meu interesse foi trabalhar com a defesa da mulher. Para a delegada, a cada dia as mulheres vêm ganhando espaço. E isso está ligado à procura por escolaridade. Nós assistimos na sociedade a uma mudança muito grande. É no papel da mulher nas últimas décadas. Antes a mulher era criada para ficar na família, para cuidar dos filhos, do marido. E muitas delas não buscavam educação formal. Elas focavam nisso na família. E nos últimos anos, como eu venho de uma família complicada, E as mulheres passaram a estudar mais tempo, a se dedicar mais a ela. E, consequentemente, como consequência, elas começaram a ocupar os locais de poder Onde só existiam homens, só existiam figuras masculinas. Mas eu acredito que seja mais pela escolarização maior das mulheres nas últimas décadas. E que elas não quiseram mais ficar só atreladas à família, aos filhos. Quiseram ter carreiras, quiseram se realizar profissionalmente. Neste mês destinado às mulheres, a doutora Michele Castro se dirige às mesmas Focando na violência doméstica. Ela pontua que a mulher não deve se limitar E que a figura feminina pode ocupar o espaço que quiser. Elas não se deixam limitar por nada, inclusive dentro da própria casa, né? Que, inclusive, é um dado importante. As mulheres, apesar dos homens sofrerem mais violência que as mulheres, no geral, As mulheres, a violência que elas sofrem é no lar, é dentro da casa. É pelo companheiro, é pelo pai, é pela família, né? E, muitas vezes, a gente escuta frase, eu mesmo, um exemplo pessoal De que o lugar da mulher é dentro de casa. Que o papel da mulher, né? É ser mãe, ter família, cuidar dos filhos, né? Que não se limitem a essas questões. Querem passar, querem nos limitar, né? Que busquem seus sonhos, que estudem, que não se limitem apenas ao âmbito doméstico. Muito obrigado. Obrigado.